E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram, estando José e Maria ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso aqui chama a atenção logo de cara, que não havia lugar para eles na estalagem. E não havia lugar para o Senhor Jesus nesse mundo. Ele era um estranho que veio aqui para se infiltrar entre os seres humanos. Um estranho que veio estragar a brincadeira das crianças humanas, que queriam continuar pecando e vivendo a sua própria vida sem interferência. Ninguém estava interessado em que o Filho de Deus viesse a esse mundo. Eu nunca esqueço, guardadas as devidas proporções, eu nunca esqueço um episódio que aconteceu onde eu morava, no interior de Goiás. Eu e mais um rapaz, um amigo lá, que era jornalista de Santos, nós chamaram a gente para socorrer uma menina que estava tendo ataque de epilepsia. Lá não tinha médico, às vezes aparecia um médico lá, fazia uma visita de um dia e ia embora. Então, não tinha médico. Então, normalmente chamavam a gente que tinha um pouco mais de conhecimento, a gente tinha esses livros de medicina, medicina do lar, aquelas coisas caseiras, assim. Então, nós fomos lá, a menina estava, a menina devia ter uns 12, 13 anos, estava se estrebunchando no chão, nós colocamos um pedacinho de madeira na boca dela para ela morder, porque ela estava mordendo a língua, a língua estava para fora, assim, já toda cortada, né, ela mordia a língua quando dava os ataques. Então, nós pusemos um pauzinho na boca dela, um pedacinho de madeira, para ela morder e não cortar a língua. E a gente só podia fazer ela segurar a menina, não tinha o que fazer, né, não tinha remédio para isso lá. A gente sabe que existe algum tipo de injeção aí que pode cortar os espasmos, os ataques. Mas aquilo numa região sem muita comunicação, não existia TV naquele lugar, não existia comunicação com o mundo exterior, assim, fácil, né, não tinha internet na época, muita gente achava que aquilo ali era uma possessão demoníaca, que ela estava demoniada. E ela se debatia, se debatia, se debatia, a gente segurava, segurava, segurava. Ó, nós ficamos um dia inteiro segurando essa menina, até que ela morreu. E aí o meu amigo tentou ainda ressuscitá-la, né, dando soco, dando massagem no peito, fazendo respiração boca a boca, mas nada da menina voltar, que ela morreu, realmente ela morreu. E depois, uma vez nós escutamos, assim, o pessoal em conversa, né, e eu não sei se foi esse amigo ou eu que fui falar com essas pessoas, alguma coisa, e todos estavam falando que a gente tinha matado a menina. Nós tínhamos matado a menina e tanto apertar o peito dela, que era massagem, massagem cardíaca, né. E aí a pessoa argumentou lá, a pessoa da cidade argumentou assim, ninguém chamou vocês para virem morar aqui. Ou seja, nós éramos indesejados, e a gente estava se metendo onde não devia, a gente estava se intrometendo na vida daqueles cidadãos, e ninguém tinha convidado a gente para se intrometer na vida, eram 600 habitantes na cidadezinha, né, tinha um número maior no município, mas na cidadezinha eram 600 habitantes. Então eu fico pensando, quando você lê aqui que não havia lugar para eles, na manjedoura, para ele, né, ou para eles, Maria José, e Maria que estava grávida do menino Jesus, é assim que o mundo recebeu a Cristo, não tem lugar, não há vagas, bateram com a cara na porta, não havia lugar para eles. E no final vão despedi-lo também, vão despedi-lo. E não querem, não queremos que esse reine sobre nós, eles vão gritar. Essa vai ser a tônica, né, de tudo aquilo ali, o povo judeu não queria Jesus, não queria o Filho de Deus, eles estavam vivendo muito bem. E o que chama atenção é o versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, que o rei dos judeus era vindo, e que os estrangeiros estavam ali para adorá-lo, o que acontece com Herodes? Perturbou-se. Perturbou-se por quê? Porque ele não queria perder o trono. Obviamente ele era o dono do trono, ele não queria ser desentronizado, né? Mas não é só Herodes. Olha a continuação da frase. Perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Por quê? Porque eles também não queriam o seu Messias. Eles podiam até fingir que estavam esperando o Messias chegar, mas não queriam, porque eles sabiam que se o Messias chegasse, ele ia mudar tudo. Ele ia bagunçar a ordem a qual eles estavam acostumados. Então, isso aí vai se concretizar lá na cruz, quando, um pouco antes, no julgamento de Jesus, quando os judeus dizem para Pilatos, não temos rei, senão César. Eles não queriam outro. E César não era nem o rei dos judeus. César era o imperador de Roma, que era o invasor da Judéia. Mas eles não queriam outro. Eles preferiam ficar com o invasor. Tanto é que eles escolhem, na eleição democrática que Pilatos promove ali, naquele julgamento, eles dão seu voto a quem? Para ser solto. A Barrabás. E Barrabás, é curioso, que Barrabás é um nome composto, né? Porque Bar, Bar em... Aba, em hebraico, é pai. E Barrabás é Ba-Aba. Ba-Aba. O significado do nome é filho do pai. E ali estava o filho do pai fake, o filho fake do pai fake, que era Barrabás, sendo, sendo, participando de uma eleição, ao lado do outro candidato, que era o filho do pai verdadeiro. O filho verdadeiro do pai verdadeiro. O filho unigênito de Deus. E o povo preferiu o filho fake do pai fake. Barrabás. Bar-Aba. Então, esse rejeitado, ele não só chega rejeitado no mundo, né? Quando nós o vemos desembarcar aqui, entre os seres humanos, porque ali não havia lugar para ele, nas estalagens ali, era a época da... era a época do censo. Então, devia estar cheia a cidade, de peregrinos, de viajantes, e não havia lugar para ele. Mas, de qualquer maneira, também não havia lugar para ele no seu coração. Então, vamos lá. Obrigado.